Pronto pessoal, começando mais de um vídeo aqui, estamos chegando no chiqueiro com mãe de bode. Agora vamos contar, ver quantas vezes, finalzinho desse vídeo e eu mostro para vocês. Vamos trancar ali, passou na frente para abrir a porteira e estávamos nós. Segada no chiqueiro. Go, 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 go. Hi, hi. Hi, hi. Hi. Go, go, go. Mas, 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 olha aí. Go. E aí, o meu irmão, ainda que a boca a gente encontra e se encerra o vídeo. A gente vai dar uma tirada do leito aqui, daqui a pouco a gente conta. A gente vai dar uma tirada do leito aqui. A gente vai dar uma tirada do leito aqui. A gente vai dar uma tirada do leito aqui. A gente vai dar uma tirada do leito aqui. A gente vai dar uma tirada do leito aqui. A gente vai dar uma tirada do leito. A gente vai dar uma tirada do leito. A gente vai dar uma tirada do leito aqui. A gente vai dar uma tirada do leito aqui. A gente vai dar uma tirada. A gente vai dar uma tirada do leito. 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 Obrigado. 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 Pronto. Está na contagem ali já. O mais que a gente trouxe foi quanto? 143. 143, oi? 2. Agora não dá 100 não. Tem ideia que foi separado, mas dá. O que a gente tem que ver? O que a gente tem que ver? O que a gente tem que ver? Olha o que a gente tem que ver. O que a gente tem que ver? Olha lá, está com uma mão grossa. Vai. Vai, vai, vai. 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 Quantas? Aí, com umas 10 deu 105, né? Tem 9 deu boa dali. Quanto é mais de 5? É. É. 105 criação, pessoal. 105. Vamos encerrando o vídeo aqui. Deixa o seu like, comenta e compartilha. Cabrinha reitosa essa boiazinha. Mas o cabrito dela está faltando. No ano passado, ela pariu, sumiu-se um bordinho. Agora pariu-se e o outro não veio. Eu já fiquei preocupado.